Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, Camino Obra, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, vampirinho, bonitinho. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios, porque nós temos que comentar sobre Nitarra, rapaz. Olha só, nós tivemos aí recentemente a atriz Elissa Cadwell, que estava cotada aí para o filme de Mortal Kombat, apresentando um footage, um videozinho, na verdade, com compilações de obras que ela participou, inclusive o Mortal Kombat, com a sua versão da Nitarra, que estava prevista para aquele filme lá e tal, e eles acabaram modificando tudo, entendeu? Então, a gente vai mostrar para vocês esse videozinho aqui, tem algumas coisas interessantes na participação dela que a gente tem que mencionar para vocês, coisas que não estão no filme final, na versão final do filme, tá? Bem legais, e fazer um comparativo com a Mel Jarson também, que é a atual Nitarra, que a gente viu lá, que o Kung Lao tira a metade da bichinha para todos nós. Então, se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que hoje, nesta quarta-feira, tem o sorteio da nossa máscara aí, do Scorpion, em tamanho real, com a base personalizada do Melua, mais o gift card de R$100, e para poder participar, você tem que se tornar sub lá na nossa Twitch. Você pode fazer isso de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado. Dá tempo ainda de você entrar lá e se tornar sub. A gente deve começar a nossa live por volta de umas 7, meia, 8 horas da noite. Então, aguardamos todos vocês lá. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela, para a gente poder começar a debater um pouco sobre isso daqui. Que é o seguinte, temos aqui Mel Jarson, linda, bonita, maravilhosa, comunitária, estendendo a sua mão para o Shinsung, e deixando o nosso querido Kabal excitado. Como vocês lembram lá na fala do filme, entendeu? Que ele comenta, que o grito dela deixa ele maluco. E aí, cara, esse design aqui, né, Alanius, da Mel Jarson, a gente estava até conversando um pouco antes da gravação começar, ele ficou até legal, mano. Ficou da hora o design dela. Pena que durou pouco, né, brother? Eles fizeram uma aproximação da Nitara mais bonita. A Nitara é uma personagem bonita, então eles foram para esse lado, trazer uma Nitara que tem uma aparência atraente e não um ser grotesco de batalha e etc, né? E aí, muitas pessoas podem começar a pensar assim, tipo, pô, mas por que eles trocaram a atriz? Entendeu? Porque antes a gente tinha visto realmente no IMDB que estava cotado para ser a Nitara, a Elissa Kedjo, realmente. Antes deles atualizarem e mostrarem depois para a gente que seria a Mel Jarson de fato, que muita gente estava achando que seria, por exemplo, uma Kitana ou alguma outra personagem aí que a gente não estava conseguindo conceber aqui na nossa cabeça. E aí, a gente até pegou uma foto da Nitara dos jogos. Vejam só, ela lado a lado com a Mel Jarson, essa é a Nitara que a gente conhece aqui, inclusive eu acho que isso aqui é uma capa do canal Future Boy Kamikaze, que é um canal que fala de Mortal Kombat lá na gringa também, que é muito da hora, gente. E aí, né, Alanios, o nosso querido roubador de almas aí, ele me atentou para uma parada nessa questão da mudança da atriz que a Mel Jarson, ela realmente traz certa semelhança com a Nitara dos jogos, né, brother? Nessa imagem dá para ver, inclusive, os olhos claros ali, mas o formato do rosto, o nariz fino, né, a bochecha mais para dentro aqui, a maçã do rosto e tal, são traços que assemelham realmente. Então, essa foto dá para ver muito, porque ela está bem maquiada e tudo mais, então dá para ver onde ressalta, né, a aparência em relação à Nitara ali. Então, eles foram para uma aproximação para deixar mais próximo do que a gente viu ali da Nitara no jogo. Exatamente, cara, eu achei muito da hora, principalmente a boca, né, mano? É uma coisa assim que a gente estava reparando que se assemelha muito à da Nitara do jogo, assim, se você pegar da Mel Jarson aqui e reparar bem. E aí, nós temos aqui, ó, a próxima imagem que eu tenho que mostrar para vocês, que isso, na verdade, é um videozinho, o perfil do Insta da nossa querida Elissa Cadwell, entendeu? E ela soltou um vídeo aqui, não tem tanto tempo, tem uns quatro dias, mais ou menos, né? Ela postou esse vídeo dela caracterizada de Nitara. Olha só, eu estava até comentando com a Alanis, essa parada no cabelo dela aqui, ó, eu não achei muito legal, não, mas, novamente, nosso querido roubador de almas, culto como ele é, devido aos seus 400... devido aos seus 400 anos de convivência aí, com seres distintos e mitologias distintas, coisas sobrenaturais que eu não vou nem mencionar aqui para vocês, que é muito bizarro. Você me lembrou o quê, brother? Drácula, né? O filme Drácula de Bram Stoker, é o cabelo dele, né, do Drácula lá. Então, a referência é direta do cabelão do Drácula. Pois é, cara, e faz todo sentido, mano, se você olhar aqui e pegar o Drácula de Bram Stoker lá e dar uma olhadinha, entendeu? O cabelo realmente se assemelha. Só que o detalhe mais da hora aqui, nessa nitara da Elissa Kedrel, é o sangue, cara, no rosto dela aqui, descendo aqui pelo peito, dá para a gente ver que a roupa dela aqui também está toda ensanguentada. Então, é aquilo. Ela deve ter chupado, deve ter sugado o sangue de alguém num nível que a bichinha se borrou foi toda. Sabe quando você vai almoçar, quando você vai jantar e tal, aí você derruba a comida na roupa, faz tudo? Então, é basicamente o que ela fez, essa nitara aqui. E, poxa, eu acho que faltou isso daqui na nitara da Mel Jarson, cara. Eu acho que seria muito da hora, viu, Alanis? Eu senti falta disso também, né? Nesse footage aí, ver a nitara toda suja de sangue e tudo mais é um negócio que a gente olha e fala assim, ah, beleza, a nitara fez aquilo que ela faz no jogo, que aparecer e apanhar. Mas, foi a mesma falha que cometeram lá no Scotland's Revenge, quando a gente comentou a respeito da animação, com o Baraka e com o Reptile. Eles apresentam os personagens, mas eles não mostram o quanto aquele personagem é uma ameaça antes. Então, você olha e você vê um desperdício. E aí, se você vê a nitara desse jeito, suja de sangue, e mostra uma prévia de alguém que ela já derrotou, já enfrentou em algum momento, você apresenta ela como uma ameaça. Então, você tem noção de quem que o Konguilau está enfrentando. Porque, senão, a gente vê só o Konguilau matando um morceguinho ali. A gente não sabe para que serve, entendeu? Matando um morceguinho. Desse jeito, a gente tem realmente uma noção de que não é um morceguinho qualquer. Exatamente, cara. E aqui a gente pode ver, se a gente deixar a sequência rodar aqui, eu vou até passar porque é bem curtinho, a gente vê a nitara indo para cima ali do nosso querido Konguilau, nessa cena aqui. O Konguilau, inclusive, tem uma mola que joga ele para cima, tá vendo? Você lembra aqui até com as coisas de chaves, mano, porque, pelo amor de Deus, aí ele cai nas costas da bichinha. Eu achei impressionante a pirueta que ele faz na hora que ele é puxado para cima ali e cai em cima dela. Você está de brincadeira, mano. Olha isso, cara. Ficou estranho, cara. Não tem como defender, velho. Ficou estranho. E aqui a gente vê, né, Alanis, que quando ela vai para cima do Konguilau, a gente vê que, inclusive, a roupa dela ficou por completo, né, mano? Os braços todo branco e tudo mais aqui, que coisa muito louca. A boca dela, que também é toda branca, ó. Muito doido esse design. Aí, ela começa a descer pelas pedras aqui, diferente da mão da estátua, que a nitara da Mel Jarson desce, para poder ir para cima do Konguilau. E a gente vê o que parece ser um Raiden aqui, ó, de Tiet. Só dando aquela olhadinha ali na arquibancada de boa. Ele está ali de voyeur. O que me sugere que isso poderia ser uma luta dentro do torneio. Ver o Raiden sentadinho ali me faz questionar quantas mudanças eles fizeram no filme para essa versão final, quais cenas a mais eles cortaram, e se o primeiro corte, se a primeira versão não teria sido melhor do que a que saiu. Igual o que fizeram, por exemplo, com Liga da Justiça. Exatamente, cara. Então, isso me deixou bastante intrigado também, porque a gente viu lá na versão final do filme, que a gente assistiu, todos nós aqui, que não tem o Raiden em momento algum em arquibancada assistindo nada ali, entendeu? Ele simplesmente aparece depois, que a gente não sabe exatamente onde é que ele estava. Estava tomando café com os Elder Gods, estava tirando um coneca lá. Depois de ter tomado um Sossega Leão... Ele estava na tela de loading. É, estava lá na tela de loading dele lá, entendeu? Fazendo não sei o quê, para depois aparecer e ir embora, deixando todo mundo lá e fazer o Kunglau morrer, entendeu? Foi isso que o Raiden fez nesse filme. Safado. Mas daí, cara, a gente tem essa aparição do Raiden aqui, aí um pouco mais para frente, a gente vê essa cena acontecendo e pula para um outro frame aqui do vídeo, que ela mostra outras aparições dela em outras obras, entendeu? Aí tem um outro detalhe interessante, né, Alanis, nesse videozinho aqui, que a gente pode notar, porque a Nitara, do filme, na versão final, ela aparece lá na estátua, bonitinha, e a gente não vê ela tendo interação com nenhum dos personagens ali, a não ser na hora que o Shinsung chama ela lá no palácio dele. E aí, aqui, mano, a minha câmera está até um pouco em cima, deixa eu tirar rapidinho para que vocês possam ver aqui, ó. A gente tem aqui no cantinho, Alanis, o braço do Cabal aqui, ó. A gente pode ver a Hulk Blade, está vendo? As pontas aqui e tudo mais, o braço queimado. A Nitara estava do lado dele, cara. A gente não vê em momento nenhum no filme original, no filme na versão final, quer dizer, isso acontecendo, entendeu? Então a gente pode notar com esse pequeno pedaço aqui desse vídeo da Elissa Cadwell que eles mudaram muita coisa, né, Alanis? Pelo jeito, nessa parte específica do filme. Olha só, ela sendo apresentada junto com o Cabal, com o Reiko, com a Melina, chegando junto com a equipe, dá a ela um status do mesmo nível dos caras, entendeu? Ela vindo de fora, vindo distante e morrendo da forma como morreu ali, ela não é apresentada no mesmo nível, sabe? Parece que é alguma coisa abaixo. Então ela perde importância no filme. Nesse primeiro momento, vendo ela do lado do Cabal, eu consigo imaginar muito bem ela chegando junto com os caras e representando uma ameaça da mesma forma que eles. O que seria um negócio muito legal se tivesse acontecido assim na versão final. Dá pra gente pensar que as decisões finais ali, algumas delas afetaram... Alguém achou muito legal que, ah, não, em vez da Nitara ser apresentada com os outros caras, vamos fazer ela vir gritando. É mais legal isso. Não sei por quê. Se ela chegasse junto com os caras, pulasse daí, saísse voando e aí ela começasse a gritar e aí o grito dela desnoteasse o Kung Lao e tudo mais, não alguns segundos, mas ia trazer muito mais para o personagem. Exatamente. E isso me deixa muito curioso poder saber como é que seria uma versão estendida desse filme que eles comentaram que tem e eles veriam lá como é que eles poderiam liberar isso para a gente no futuro e tal. Eu gostaria muito de ver, cara, essa versão estendida deles aí. Se eles trariam mais coisas ali compondo a versão final do filme ou se eles adicionariam coisas que foram cortadas na edição, no bruto da edição ali. Então, meus amigos, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, não só trazendo esse design que era o original da Nitara, né, feito pela Elissa Cadwell, mas também essas informações a mais, cara, esses pontos que a gente trouxe nesse videozinho aqui dela que mostram coisas que nós não tivemos na versão final, que mostram para a gente que eles modificaram bastante. comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso daí, se vocês acham que realmente essas paradas podem ter afetado bastante a versão final do filme para algumas questões que nos decepcionaram muito. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhados para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. FOLÊS! FOLÊS!